Evangelho de Lucas capítulo 15 versículo 22 diz assim, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor roupa e vestílio e ponho um anel no dedo e sandália nos pés e trazei um bezerro cevado e matai-o e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu e tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se e seu filho mais velho estava no campo e quando veio chegou perto de casa ouviu música e danças e chamou um dos servos perguntando-lhe o que era aquilo e ele disse, veio teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado porque recebeu o são e salvo, mas ele se indignou e não queria entrar e saindo seu pai rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir os seus mandamentos e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém este teu filho que desperdiçou todos os seus bens com meretrize, mataste o bezerro cevado e ele disse, filho tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tua, mas era justo alegrar-me-nos e folgar-me-nos porque este teu irmão estava morto e reviveu e tinha se perdido e se achou. Esse capítulo Lucas 15, ele é muito conhecido, principalmente de nós, Ademave, que todo mês nós temos o Lucas 15, que é fazer visita aos lares e atrás de pessoas que estão afastadas, não afastadas dos caminhos do Senhor, mas distante da igreja, distante dos departamentos, com dificuldades ou enfermos ou dificuldades de vir ao templo e todos os meses nós temos o Lucas 15, então é um capítulo conhecido e o Lucas capítulo 15, ele é muito conhecido sobre coisas perdidas e restauradas. Nós vemos aqui o Senhor Jesus falando três parábolas, interessante que esse capítulo ele começa, Jesus sendo criticado por comer com os pecadores, os escribas, no versículo 1, começam a criticá-lo por ele se assentar e comer com pecadores e Jesus ouvindo isso, ele começa a falar essas parábolas, essas três parábolas, a do passou que perde, tem 100 ovelhas, perde uma e sai para procurar essa única ovelha que se perdeu, depois a gente vê ele falando sobre a parábola do filho pródigo, que a gente acabou de ler uma parte dela e depois ele termina falando, aleluia, da dracma perdida, de uma mulher que perde uma dracma em sua casa, interessante que fala de coisas perdidas, essa da terceira fala de valores, essa mulher, ela perde algo valioso, uma joia, ela se perde, mas ela sabe que perdeu dentro de casa e isso é que fala de valores perdidos, fala de pastor que perde uma ovelha, fala de filho que se perdeu na casa, saiu da casa do pai, fala de outro filho que se perdeu dentro da casa do pai, é o que nós acabamos de ler e fala dessa mulher que perdeu um valor dentro da sua casa, então esse capítulo ele é conhecido por coisas perdidas e restauradas e nós aqui o que me chama a atenção no capítulo 15 é porque muitas das vezes nós vivenciamos isso, parece algo distante, mas não, nós quando nós falamos do capítulo 15 do filho pródigo, quando se fala dessa parábola, nós sempre lembramos do filho que saiu, pediu aos seus bens do seu pai e saiu e gastou tudo o que tinha, depois que ele gastou tudo, ele retorna, ele pensa que na casa do seu pai, os seus criados eram mais bem tratados do que ele que estava ali cuidando de porcos e com tanta fome que ele tinha, ele comia as bolotas que dava para os porcos, ele falou, peraí, a casa do meu pai eu tinha tudo, a casa do meu pai eu posso ser o jornaleiro, eu posso ser um servo, eu posso ser um empregado, porque eu vou ser melhor, eu vou ser bem tratado, mais bem tratado do que eu estou agora, interessante que ele ainda continuava pensando como, da mesma forma que ele saiu, a mentalidade dele não mudou, a mentalidade dele era da mesma forma, ele achava, ele queria o conforto da casa do pai e quantas vezes nós vemos para a casa do senhor, aceitamos a Cristo, rendemos o nosso coração a Jesus, trazemos, vemos e vemos Deus tratar, Deus fazer na nossa vida, nós vemos o poder e o agir de Deus na nossa vida, somos curado, liberto das mazelas, mas ainda estamos com a mentalidade de servos e isso me chama a atenção de uma oração que Jesus fez e ele falou para seu pai, olha senhor, olha pai, hoje eu não o chamo mais de servo, ele fala dos discípulos, das pessoas a qual Deus o confiava para ele cuidar, dos 12 e dos 70 discípulos que ele tinha feito e que o senhor tinha dado para ele cuidar e ele fala, agradece o pai por eles e fala senhor, olha todos os que o senhor me deu, nenhum se perdeu, está todos aqui e hoje eles não são mais os meus servos, eles são chamados de meus amigos, porque eu apresentei a eles o senhor, eu apresentei a eles o pai que eu sirvo, eu apresentei tudo a eles do que o senhor é para mim e muitas das vezes estamos assim na casa do senhor, eu quando eu comecei a meditar nesse capítulo, eu me lembrei da minha infância e juventude e da ausência de paternidade que eu tive na minha vida, apesar de ter pais vivos, meu pai é vivo e hoje ele é um servo da casa do senhor, mas nem sempre foi assim, a minha infância meu pai se desviou da presença do senhor e passou um bom tempo, a minha juventude toda afastada da casa do senhor e pasmem quem ganhou meu pai para Jesus foi eu, numa conversa quando ele achava que para ele não tinha jeito, pensa num homem temível, meu pai era um dos homens mais temidos da minha cidade, meu pai era como um jagunço que quando ele passava, criança não ficava na rua, mulheres não ficava na janela, homens entrava e tirava suas famílias de fora da rua, porque ele estava chegando e ele falou, olha Marilsa não tem mais jeito para mim, eu não tenho como ir para a igreja, ninguém vai me aceitar na igreja porque eu tenho um passado e esse passado ele sempre vai pesar, eles não vão ter, eles não vão esquecer, eu sei que Deus ele trata, ele muda a história, mas as pessoas não vão esquecer quem eu sou e quem eu fui, e aí eu virei para ele e falei, olha pai, o senhor pode começar uma nova história, sai dessa cidade, vai para outra, reconstrói a sua vida, tem tantas cidades vizinhas aqui, ou vai para uma igreja menor que alguém que cuide de sua alma, da sua vida, e ele fez isso, ele foi para uma igreja bem pequenininha e ali ele começou a servir ao senhor e logo ele mudou de cidade, hoje meu pai ele é respeitado, tem uma família respeitada, é evangelista da casa do senhor, prega a palavra do senhor, porque ele mudou de mentalidade, mas nós muitas das vezes precisamos, ele foi um, né, desse filho pródigo que se perdeu e voltou para a casa do pai, mas quantos estão perdidos dentro da casa do pai, como esse filho mais velho, ele trabalhava, ele servia, pela vida inteira ele serviu ao pai, ele serviu a casa do pai, mas ele serviu como servo, ele serviu como um dos empregados do pai, ele não serviu como filho, e quando o seu irmão chegou e ele viu aquela festa, ele se indignou, ele se irou, porque o seu pai nunca tinha feito isso para ele, e quantas das vezes eu e você nos frustramos, sim, nos frustramos na presença do senhor, nos frustramos quando a benção não chega, nos frustramos quando algo nós pegamos, recebemos uma promessa e a promessa tarda e ela não chega, nos frustramos quando a nossa vida dá tudo ou nós achamos que está tudo dando errado e nós perguntamos, senhor, aonde está o erro? quantas pessoas estão frustradas na casa do senhor, porque não entendem que Deus não é seu patrão, ele é seu pai, não entendem que Deus não é somente o seu senhor, ele é o seu pai, quantos hoje na presença do senhor estão frustrados porque algo na sua vida deu errado, eu me lembro, eu me casei muito nova, meu primeiro casamento eu me casei muito nova, eu casei com 17 anos, eu casei no senhor, e com seis anos de casado meu marido foi embora, diácono da igreja, dirigente, a filha da dirigente do círculo de oração, e meu marido simplesmente foi embora, e eu morando dentro da igreja, eu morava dentro, a minha casa era no quintal da igreja, e eu fiquei com muita vergonha, porque eu falei senhor, eu fiz tudo certo, eu não fiz nada de errado, e agora, como vai ser? E aquilo foi uma frustração, eu me lembro que eu fiquei dois meses sem sair de casa, sabe por quê? Porque eu pensava que Deus era o meu senhor, eu pensava que Deus estava me punindo por algo, ou se não, eu tinha feito algo errado, e Deus estava simplesmente me punindo, mas Deus não é assim, e eu me lembro de uma passagem bíblica que o senhor fala o seguinte, se nós somos pais, e somos maus, e sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, jamais vamos dar pedra no lugar de pão, jamais vamos dar uma serpente no lugar de peixe, muito mais o nosso pai que está no céu, mas nós esquecemos disso, nós esquecemos disso quando a bênção não chega, nós esquecemos disso quando a nossa vida e nós não vemos luz no fim do túnel, nós esquecemos disso quando as nossas expectativas são frustradas, nós esquecemos disso quando o dia mau chega, e a palavra do senhor diz que o dia mau chega para o ímpio e para o justo, e pasmem, entendam quando a Bíblia fala de ímpio, Bíblia não fala de quem é crente e quem não é, em piedade não é isso, em piedade é aquele que falta, aquele que não é piedoso, e muitas das vezes nós não entendemos isso, nós como Melecão colocamos, o ímpio é aquele que não serve a Deus, é aquele que não está na presença do senhor, e isso não tem nada a ver, tem muitos que estão lá fora, tem muitos que não servem a Deus, que são piedosos sim, e tem muitos que estão ainda à presença do senhor, que não ainda se rendeu o verdadeiro evangelho, que são ímpios, e o salmista Davi fala muito bem claro sobre isso, então o homem impiedoso, e muitas das vezes nós pensamos isso, nós esquecemos que o dia mau ele chega para todos, independente de quem somos, independente de sermos filhos, independente de sermos servos, independente de sermos aquele que ora, aquele que é líder, aquele que é o diácono, o pastor, o dia mau chega, chega para todos nós, mas nós temos um Deus, nós somos um senhor, e ele não é só isso, ele é o nosso pai, ele nos ama acima de qualquer coisa, interessante, que quando se fala de pai, quando se fala desse amor, e quando se fala de amor de Deus, lembramos de João, quando ele fala que o senhor amou o mundo de tal, esse tal, é porque não teve palavra para mensurar esse amor tão grande, é esse amor, aleluia, que tem que me constranger e te constranger, quantas das vezes nós servimos a Deus como uma moeda de troca, servimos a Deus porque ele fez algo pela gente, salvou, nos livrou, nos curou, nos deu uma casa, e isso Deus tem feito, quantos livramentos Deus tem feito na minha vida e na sua vida, quantas coisas Deus fez na sua vida, na vida da sua família, através da sua oração, através do seu jejum, através do seu propósito, quantas coisas eu já recebi, aleluia, nesses 12, 13 dias de janeiro profético, quantas bênçãos eu já vim, fiz propósito no altar e recebi, e isso se chama fé, isso não tem a ver com paternidade, senhorio ou intimidade, isso é fé, e interessante que muitas das vezes nós vemos o senhor falar assim, olha, se achega mais adiante de mim, vem mais para perto, eu quero você com mais intimidade, e sabe quando nós temos intimidade com alguém? É quando nós temos diálogo, quando a gente diáloga com alguém, você tem intimidade, você tem a proximidade com pessoas, pessoas, pessoas te conhecem, e olha que eu falo, isso com experiência própria, você pode falar, quem me conhece diz que eu sou muito difícil de conhecer, se eu estou triste, se eu estou com problema, mas quem me conhece não precisa de falar, vai saber o que está acontecendo, eu me lembro que uns meses atrás, quando eu chego no trabalho, meu marido sempre, ou eu ou ele, sempre nos damos bom dia, e ele sempre pergunta, você chegou bem? Eu falo, cheguei bem graças a Deus, e ele fala, Deus abençoe o seu dia, isso é todos os dias, e num dia ele pegou, eu dei bom dia, ele respondeu bom dia, e ele falou, Deus abençoe o seu dia, como todos os dias, ele só escreveu, e eu perguntei a ele assim, o que que está acontecendo? Ele não está acontecendo nada, eu falei, está acontecendo, aí ele, como você sabe se eu não falei nada, eu só escrevi a mesma coisa que eu escrevo todos os dias, eu falei, porque eu te conheço, Deus revelou? Não, eu conheço meu marido, a gente conversa muito, e aí ele falou assim, olha, isso já era uma hora da tarde, ele falou, eu não consegui levantar da cama ainda, eu estou muito desanimada, e eu conversando com ele, eu falei, dobra teu joelho, ora ao Senhor, e aí ele falou, a gente começou a conversar, e aí na conversa, na conversa, que não durou mais de 10 minutos, ele falou assim, eu já comecei a orar, e eu já recebi resposta, eu estou falando com você aqui, e clamando ao Senhor, alguém já me ligou, e eu já vou começar a trabalhar, e aí eu já vou sair, e eu já recebi resposta, muito obrigada, sabe o que é isso? Intimidade, e você só tem intimidade com quem você conversa, por isso que a oração é necessária, não tem como você ter intimidade com o seu Senhor, com o seu Pai, se você não conversa com Ele, se você não expõe as suas necessidades para Ele, se você não tem intimidade, diálogo com Ele, não tem como, não vai ser amigo, vai ser simplesmente servo, e era esse aqui, esse filho mais velho, ele trabalhava, trabalhava, mas ele não desconhecia quem era o seu Pai, ele não sabia quem era o seu Pai, ele era simplesmente um servo, ele era um empregado, ele não sabia que tudo que o Pai tinha era dele, ele não entendia que ele poderia simplesmente pegar e pegar um novilho e matar com seus amigos, ele pegava, ele pensou que o seu Pai tinha que falar, mas ele não entendeu que ele tinha direito de filho, e muitas das vezes é isso que nós não entendemos, que quando nós aceitamos a Cristo e nós conhecemos quem nós servimos, nós temos direitos e deveres, direitos de filhos e deveres de filho, lembra que eu disse para vocês que eu tive problemas com dificuldade com paternidade? eu fui curada, liberta, quando eu me casei, meu esposo ele tem dois filhos, meus filhos também, na fé, e quando eu me casei, o rapaz, o garoto tinha 13 anos e a menina tinha 15 anos, e eu não entendia porque o meu marido ele saia todos os dias, todos os dias, de manhã ele levava a filha na escola e pegava a filha na escola, e ele beijava os filhos e os filhos beijavam ele na frente da escola e pegava todos os dias, todos os dias o meu filho de 13 anos ia para a escola e quando voltava o Ricardo saia de um trabalho, aonde ele estivesse e pegava os filhos na escola, tudo o que os filhos precisavam antes de pedir, o Ricardo já fazia, na forma de simplicidade ele fazia, até hoje, até hoje, hoje o meu filho, o mais novo tem 23 anos, e a mais velha, o mais novo tem 23 anos e a mais velha tem 25, até hoje, até hoje, em qualquer lugar, o Ricardinho vai beijar o Ricardo, qualquer lugar, ele vai abraçar e vai beijar o pai dele, sabe o que é isso? Intimidade, até hoje, não tem lugar, agora essa semana é aniversário dos dois, independente de passar com quem passar, eles jamais vão deixar de passar o aniversário com os pais, jamais, tendo festa ou não, tendo amigos ou não, eles não vão deixar de passar o aniversário deles, eu até falei com a minha patroa, ela me chamou para ir num culto, eu falei, não tenho como ir, porque é aniversário da minha enteada, e todo ano, todo ano, nós passamos junto, e eu passo com ela, nem que seja para ir na casa, ou eles irem lá em casa, para nós abençoarmos os dois, isso não tem, não precisa de festa, nem que seja, eu sempre, sempre, desde que eu sou, desde que eu me casei, eu me dou muito bem com a mãe deles, então eles já sabem, quem vai nos abençoar é a Marilsa, isso é sempre, isso é intimidade, e assim nós temos que ser com Deus, e muitas das vezes nós não entendemos isso, nós tratamos o Senhor, aleluia, como simplesmente um Deus, um Deus que pune, um Deus que julga, um Deus que, se nós não fizermos, ou andarmos direitinho, Ele vai nos punir, um Deus que mata, um Deus que agride, e pai, não é assim, qual é o pai, que o seu filho errou, Ele vai pegar, e vai pegar, e vai deixar de amá-lo, diz a palavra do Senhor, que Deus corrige, Ele corrige, quem Ele ama, como você corrige o seu filho, Deus também nos corrige, mas isso não significa, que Ele deixou de te amar, isso não significa, que Ele deixou de ser teu Deus, ou deixou de ser teu pai, então entenda isso, entenda quem você está servindo, entenda quem é o Deus, que você está servindo, quantas das vezes, nós vemos nesse altar, e nós saímos daqui, com palavras proféticas, algumas se cumprem, outras não, eu conheço, pessoas, que são por aí frustradas, porque não aconteceu, peraí, mas Deus mudou, Deus deixou de ser Deus, ou será que não é o tempo, de você receber, qual é o pai, que vai pegar, e vai dar, uma casa, para um filho, morar sozinho, se ele tem 13 anos, qual é o pai, que vai deixar um filho, andar daqui, daqui, da Curicica, a Taquara, se ele tem 5 anos, qual é o pai, então, se não recebeu, será que é porque Deus é ruim, ou será que nós não estamos aptos a receber, mas nós não entendemos isso, nós já começamos a julgar, não, eu não estou fora, estou fora da posição, estou fazendo algo errado, peraí, não, muitas das vezes não chegou, é porque Deus está te preparando, o pai está te aprimorando, o pai está te preparando, entenda, que você é filho, entenda, que você não é mais servo, você é amigo de Jesus, entenda, que você tem intimidade, e acesso, de chegar adiante, do pai, para conversar com ele, entenda, que você não tem que pegar, e ter vergonha, de se expor, de se rasgar, diante de Deus, quantas das vezes, nós temos vergonha, de dizer para Deus, quem somos, e nos escondemos atrás de uma religiosidade, nos escondemos atrás de uma posição, e isso é muito comum, isso é muito comum, hoje nós recebemos uma palavra, e que palavra gloriosa, e quando o pastor Max pegou e falou para a gente vir aqui à frente, quem precisava tocar no Senhor, eu não olhei se eu sou pastora, se eu tenho posição, se eu sou líder, eu preciso, eu preciso, mas quantas das vezes, o peso, o peso, de um cargo eclesiástico, te pede, te impede, de vir no altar, para receber, ah, porque o que os outros vão pensar, eu não tenho nada a ver com os outros, eu preciso, eu sei da minha necessidade, e eu sei que o meu pai está nesse altar, então eu tomei posse daquela palavra, e vi, não, e vi, fui realmente, eu recebi o que eu precisava, eu recebi, eu saí daqui renovada, mas quantas das vezes, a gente fica olhando de um lado para o outro, será que vão pensar que eu estou desviada, será que vão pensar que eu estou, que interessa, interessa é saber, quem o meu pai pensa de mim, interessa é saber, se eu estou fazendo, a vontade do meu pai, irmãos, é tempo de mudarmos, mentalidade, deixarmos a mentalidade de servos, deixarmos a mentalidade de escravos, e entender que somos filhos, e amigos de Jesus, nós somos filhos de Deus, somos resgatados, nós éramos, somos hoje, nós éramos jambuzeiros, mas agora somos enxertados, através da pessoa de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, o próprio filho de Deus, nos chama de amigos, aleluia, e através dele, nós somos, nós hoje não somos barçardos, nós hoje somos filhos, filhos, então nós tomamos direitos e deveres, tome posse disso, quando orar, quando clamar ao Senhor, entenda que você não está falando, com Deus distante, entenda que você está falando, com um pai, um pai amoroso, um pai zeloso, um pai bondoso, um pai que tem prazer, de relacionar com você, um pai que te sabe, onde estão os seus defeitos, porque eu sei o defeito da minha filha, eu conheço ela, não precisa de ninguém, falar o defeito da vitória, eu conheço a vitória, eu sei das debilidades dela, eu sei das dificuldades dela, eu sei dos defeitos, e qualidades da minha filha, será que Deus não sabe o seu? Será que Deus não sabe o meu? Será que Deus não sabe, aonde é que são os meus defeitos, aonde é as minhas frustrações, aonde não são as minhas dores? Mas será que Ele não quer que eu fale? Mesmo sabendo? Porque é assim que temos intimidade. Mesmo sabendo e conhecendo a minha filha, a gente fica horas conversando. Nós conversamos, e isso é bom, isso estreita relacionamento. Quantas das vezes nós dobramos o nosso joelho para pedir, mas não rasgamos o nosso coração, para colocar as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas mazelas. No meu trabalho, eu oro sempre, e quando eu começo a orar, as meninas riem, porque às vezes na oração, às vezes quando eu oro, e aí algo acontece, um dia, por um pouco tempo, eu estava orando, e uma delas lá me aborreceu, eu falei, Senhor me perdoa, me perdoa, porque eu já me aborreci com fulana, já falei o que não devia com fulana, mas eu quero entrar diante do Senhor, sem ira, sem contenda, já perdoei, mas o Senhor me perdoa. Elas começaram a rir. Aí a outra, ela falou assim, ela está orando, ela está orando de verdade. É verdade. Eu não estou falando com qualquer um, eu estou falando com um Deus que me ama, um Deus que me conhece, um Deus que sabe aonde eu errei, mas a palavra do Senhor diz, que quando a gente errar, a gente deve confessar, e como é difícil confessar, como é difícil reconhecer que a gente errou, como é difícil pedir perdão, há perdão a Deus, sim, perdão a Deus, perdão porque você mentiu, perdão porque você irou, perdão porque você falou o que não devia, perdão porque você blasfemou, crente blasfema, sim, blasfema, blasfema porque choveu demais, blasfema porque o dia não saiu do jeito que você queria, blasfema porque o dia, você não resolveu tudo que você queria, frustrou porque não saiu do jeito que você queria, e nós temos dificuldade de colocar isso diante do nosso Pai, mas você tem um Pai, você tem um Deus, um Deus que tem prazer de te ouvir, de pegar e te escutar, um Deus que tem prazer em ter relacionamento com você, é por isso que muitas das vezes ele fala, chega mais, eu quero mais intimidade com você, vem me buscar, ore mais, clame mais, é porque ele quer se relacionar com você, ele está sentindo falta de relacionar-se com você, não chega diante de Deus somente pra pedir, pra agradecer por tudo aquilo que ele fez não, porque ele já sabe, ele quer mais de você, ele quer saber o que vai dentro do seu coração, da sua alma, quantos de nós não somos curados, continuamos frustrados, continuamos com traumas, porque não colocamos diante do altar, e tem um louvor na harpa que fala sobre isso, quando tudo deixarmos no altar, e todo o teu ser ele controlar, sabe quando Deus vai controlar todo o teu ser? Quando você abrir o coração no altar, não seja um dos filhos mais velhos, como Jesus falou nessa parábola não, quantas das vezes nós nos colocamos na posição, desse filho mais velho, quando um filho mais novo chega, e ele chega todo empolgado, sim, tem muitos por aí, e logo, a gente vê aquela pessoa crescendo, e nós falamos assim, poxa, mas eu estou na igreja há tanto tempo, e eu ainda estou aqui sem fazer nada, faz alguma coisa, chama a atenção do pai, chama a atenção do seu pai, pede para ele o que você necessita, e olha, nós temos percebido, que coisas, são coisas, coisas são compráveis, e isso, não tem muito valor, valor é a sua família, valor são seus amigos, isso, sabe por que tem valor? Porque dinheiro não pode comprar, isso, dinheiro não pode comprar, mas uma casa, dinheiro pode comprar, sua saúde também tem muito valor, porque não tem dinheiro que compre, então vamos dar valor, vamos dar valor, para o que Deus, Deus fez por mim, por você, Ele não morreu na cruz do Calvário em vão, Ele não morreu na cruz do Calvário, para te ver infeliz, para você ser frustrado, para você ficar frustrado, mas Ele morreu, para nos pegar, e ter uma vida plena, 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 tanto na terra, quanto na eternidade, e nós vemos isso, sabe, dificuldade, de servo, até em ofertar, dadíssimo, é sim, porque tem mentalidade de servo, porque acha, que vai fazer falta, porque ainda não entendeu, que o seu pai, é dono do ouro e da prata, então você acha, que o dinheiro que você ganhou, vai te fazer falta, se você colocar no altar, se você vai abençoar alguém, porque tem pessoas, que tem dificuldade, quando Deus fala e toca, em alguém, para doar, ou para ofertar, na vida de alguém, ou fazer um voto, e aquilo dói, no nosso coração, porque temos mentalidade de servo, porque achamos, que vai nos fazer falta, porque se nós pegarmos, e termos a mentalidade, que o meu Deus, ele é dono, de todas as coisas, ele é dono, de todos os tesouros, escondidos, então eu sei, que se o meu Deus, está falando, para mim fazer, é porque ele, vai suprir, a minha necessidade, eu me lembro, e eu fecho agora, e eu já contei isso aqui, eu morava aqui, na frente da igreja, e eu precisava trabalhar, a semana inteira, para me fechar o valor, do meu curso, e no último dia, meu último dia, sexta-feira, eu fui trabalhar, e passei mal, quando eu cheguei, na porta do trabalho, entrei para o trabalho, eu desmaiei, e a minha cliente, me trouxe para casa, e eu fiquei muito triste, eu falei, muito triste, eu tomei um banho, meia ainda, muito tonta, deitei na cama, e fiz uma oração, eu acho que eu nunca, orei daquele jeito, falei, Senhor, a tua palavra, diz para nós, fazermos prova, de ti, e a única vez, que o Senhor fala, na sua palavra, de fazer prova, é em Malaquias, fazei prova de mim, se eu não abrir, a janela do céu, e hoje, eu não estou fazendo, prova do Senhor, porque eu sei, que o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, mas o Senhor sabe, que eu precisava, de trabalhar, eu só precisava hoje, de saúde, para trabalhar, porque eu preciso, o Senhor sabe, que se eu não pagar hoje, eu não vou concluir, o meu curso, eu precisava hoje, e eu não vou concluir, porque eu estou enferma, e eu não consigo, me mexer dessa cama, a minha pressão, foi nove por seis, o Senhor sabe, que agora, eu não consigo, acabou, mas eu faço, prova de ti, porque o Senhor, me conhece, o Senhor sabe, muito bem, que antes de eu trabalhar, eu já dava o dízimo, porque a minha mãe, me ensinou, dar dízimo, de mantimento, a minha mãe, não trabalhava, e ela tirava, o dízimo, dos nossos mantimentos, e levava, para a casa do Senhor, minha mãe, me ensinou, o Senhor, tirar dízimo, de um real, e dar dez centavos, daquilo que a gente ganhava, o Senhor, conhece, a minha necessidade, e eu dormia, adormeci, o meu telefone tocou, e eu falei, eu não vou atender, eu não vou atender, deve ser alguma coisa, de igreja, eu não vou atender, e aí, insistiu muito, eu atendi, e era uma, uma diaconisa daqui, e ela virou para mim, falou assim, Marilza, olha, Deus me incomodou, para, falar, te dar uma cesta básica, quando eu pensei, em te dar uma cesta básica, Deus falou para mim, que não é isso, que você precisa, e o Senhor, manda te perguntar, o que é, que você está precisando, e eu falei, não é possível, e eu virei para aquela mulher, e falei, o que eu precisava, ela falou, é só isso, não, é só mesmo isso, que você está precisando, eu falei, é só isso, eu preciso pagar o meu curso, eu tenho tanto, e falta tanto para pagar, ela falou assim, Marilza, eu pensei que era coisa mais, muito mais, muito mais valor, e ela falou assim, qual é o curso, eu falei com ela, ela falou, eu fiz um curso lá, eu vou pagar para você, eu vou ligar para lá, vou fazer a transferência, vou pagar o seu curso, e ela ficou boba, de pensar, que a minha necessidade, era tão pouco, ela falou, meu Deus, é tão pouco, ela falou, eu pensei que você precisava, de uma cesta básica, de mil reais, e você precisa, de duzentos e cinquenta reais, ela está pago, esse é o Deus, que você serve, esse é o Deus, que servimos, e a minha necessidade, naquele momento, era esse, mas eu não entendi, eu pensei, que naquela hora, o meu pai, tinha me deixado na mão, eu pensei, que o meu pai, não estava olhando, para a minha necessidade, mas o nosso pai, o nosso amigo, ele nos surpreende, esse é o Deus, esse é o pai, que você serve, esse é o pai, que você serve, é interessante, que como pai, Deus não tem pena, de você, Deus não tem pena, de mim, porque ele nos conhece, você acha, que quando você, faz birra, Deus vai te ouvir, Deus vai te atender, porque você está, de birrinha, você acha, que quando você está, ai coitada, de mim, ai coitada, ai senhor, o senhor sabe, que eu sou, você acha, que mesmo, você vai tocar, o coração de Deus, não, porque ele te conhece, ele me conhece, pena não move, o coração do senhor, não, o que, move o coração, de Deus, é, verdadeiramente, rasgar, o nosso coração, abrir, o nosso coração, mostrar para ele, a nossa necessidade, e a nossa, verdadeira adoração, então, saiba, hoje, que você, não é filho, mais velho, você está, na casa do senhor, e tudo, que tem, na casa do pai, é teu, tomar posse, por direito, do que é teu, não seja, um filho frustrado, não seja, um servo, frustrado, mas, seja, realmente, toma posse, de ser, filho, de Deus, e tudo, 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 que Deus, preparou, reservou, é nosso, por direito, toma posse, toma posse, do que é teu, por direito, não é porque ele te deu, não é porque ele frustrou, os seus planos, que ele te ama, menos ou mais, ele continua, te amando, amém, convido você, para ficar de pé, para nós orarmos, aqui ó, eu já estou alegre, por você Alex, e que privilégio, é a consagrar, a chave do seu carro, você pode aplaudir a Deus, pela chave, pela chave do carro, do nosso irmão, novo, que nós vamos estar consagrando, agora, valeu,